Olá pessoal, bom dia a vocês nesta sexta-feira e estamos iniciando um novo dia, um sol maravilhoso, um céu limpo, tem algumas manchinhas ali de fumaça, mas o céu hoje deve fazer um sol muito bom aqui nessa região e por consequência o calor vai estar um pouco alto. E vamos ver aqui agora o que a Mara José está prontando aqui, ela não para pessoal, é uma máquina. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma pururuca, sabe aquela pururuca que não estoura? Olha, porque se você não souber fazer a pururuca, se for fazer ela direto na manteiga, ela estoura, porque pele, gente, é uma coisa que ela estoura no fritar. Então você tem que saber fazer. E essa pururuca que nós vamos fazer, não é aquela pururuca de toicinho não, que é o torresminho, que a gente chama o torresminho, é a pururuca mesmo, é aquele da pele. Chega mais perto, tá vendo gente? É só pele. É aquele que você tira a gordura da pele, pra fazer a pururuca mesmo, só da pele. Então, as minhas aqui já estão prontas, mas eu deixei alguma aqui sem limpar pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é toicinho, ó, que ficou na pele. Então, o que a gente tem que fazer com esse toicinho? Quando é assim, deixa eu pegar aqui uma faca, vamos ver se essa aqui vai dar. Você tem que tirar esses toicinho aqui, ó. O excesso de gordura, né? É, esse excesso aqui. Senão, na hora de você fritar, ela não fica legal as peles, não fica a pururuca bonita. Então você limpa toda essa aqui, essa gordura, deixa a pele limpinha, olha aqui, ó. Tem que ficar assim as peles, ó. Bem rapazinha, né? Tem que ficar limpinha, olha aqui. Aí, essa aqui também tem, ó. E a gente vai tirando assim, ó. Tá vendo? Deixa elas limpinhas. Isso aqui é um pouco gelo, gente, porque as minhas peles estavam congeladas. Tá vendo? E essa pele de porco minha aqui é de porco caipira. Mas vocês podem fazer de porco de granja também. Deixa eu pôr um pouco. Aqui é esse porco comprado. Vou pôr um pouco de água aqui, porque eu tô tendo bastante gelo ainda. Eu lavei elas, mas tem bastante gelo. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pôr todas aqui. Aqui eu devo ter mais ou menos um quilo de pele, mas não importa. Vocês podem fazer, quando vocês compram aí aqueles toicinhos pra poder fritar, vocês pegam a pele e vai guardando a pele. Vai juntando. É, essa pele aí tava no freezer e já faz quantos? Ah, já foi uns dois meses que eu tenho essa pele no freezer. Dois meses no freezer, né? Então, no freezer ela não estraga, né? Então, aí vocês vai picando. O tamanho, gente, aqui é a gosto. Vocês podem picar maior, podem picar menor. Se vocês querem que a sua pururuca fica grandona, vocês piquem maior. Eu gosto das minhas menorzinhas. Então, eu pico elas menor. Eu não faço muito grande, não. Tá vendo? Isso aqui eu devo ter aqui, mais ou menos, aqui. Eu acho que vai dar mais de meio quilo. Mas o tanto não importa. É o tanto que vocês tiverem pra fazer. Aí, vamos pôr aqui na panela. Igual, deixa eu lavar minha mão, porque olha como ficou, gente. Ela fica bem crocante, né? Pururuqueta crocante. É, ela fica molinha. Desse jeito que eu faço, ela não estoura. Isso aqui é uma receita antiga, gente. Eu aprendi isso aqui, eu era criança. Minha mãe sempre fazia essas peças. Agora, nós vamos pôr aqui água até cobrir ela. Olha aqui. Aí, você vai ter que mostrar mais de perto. Olha aqui, até cobrir a pele. Olha aqui. Tá vendo? Aí, cobriu ela bem. Tá vendo? Olha aqui como ficou. Então, nós vamos pôr aqui o sal. Ó, sal, gente, tem que pôr um pouco a mais, porque aqui vai ter que temperar essa água também. Porque senão, na hora que você escorrer, aí fica muito sem sal. Então, eu vou pôr uma colher bem cheia de sal. E se você quiser pôr tempero, pimenta, pimenta do reino, pode pôr. Eu não vou pôr nada, porque vai sair na água, né? E agora, eu tenho aqui bicarbonato, gente. Esse bicarbonato é aquele de sódio, que a gente compra lá no mercado. Você pode comprar também na casa veterinária. A casa veterinária também vende no quilo. É o mesmo bicarbonato, gente. Eu compro na casa veterinária, porque a gente usa pra outras coisas, né? Aí, eu vou pôr aqui uma colher. Essa colher minha aqui é de sobremesa. Eu vou pôr uma colher dessa aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma colher cheia. Eu vou pôr pra esse tanto de pele. Olha aqui. Agora, você mostra aqui de pertinho pra ver como ficou, meu irmão. Aí, a gente mistura aqui, ó. Olha aqui como vai ficar. Cobriu. Essas negócios brancas aqui é da gordura mesmo do porco. Porque o porco tem gordura. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos pegar isso aqui e vamos levar no fogo pra ferver. Só vou falar uma coisa pra vocês, gente. Agora, essa aqui, a hora que ele ferver, vocês vão marcar no relógio três minutos. Não mais do que isso. Senão, as peles vão ficar muito mole. Então, vocês marcam lá. Três minutos. Deu três minutos, ela está boa. Três minutos de, assim, depois que começa a pular. É, de fervura. Só três minutos. Não pode ferver. Porque senão, depois, ela fica muito mole. Aí, eu vou fazer aqui nesse fogo a lenha. Aí, eu vou deixar aqui agora. Daqui a pouquinho eu volto. Porque é rapidinho. Ele ferveu aqui. Três minutos. Eu já volto pra agendar a continuação. Então, começou a ferver. Tá. Tá fervendo, gente. Olha aqui, ó. Como é que tá. Tá pulando, ó. Tá vendo? Ah, quando vocês põem pra ferver, vocês colocam no fogo baixo. Porque, por causa do bicarbonato, ele pode subir um pouquinho. Aí, pode sujar o fogão de vocês. Então, não é pra subir aqui. Fih, desce daí. Então, vocês têm que deixar no fogo baixo. Agora, já deu os três minutos. Olha aqui como que ela está. Agora, nós vamos tirar. Olha aqui. Agora, nós vamos tirar. E vamos escorrer essa água. Eu já pus aqui um escorredor. E nós vamos escorrer essa água aqui, ó. A operação, né? Não gosta, né? Porque panela de ferro, pesada. Ela é pesada. Água fervendo. Mas, é bom a panela assim, mais de ferro. Porque o bicarbonato, às vezes, curece um pouquinho. Mas, depois, a gente põe um pouquinho de vinagre, de... Gente, areia por dentro. Fica limpinha. Mas, olha aqui aí, ó. Como que ela ficou. Agora, a gente deixa escorrer um pouquinho. Vendo? Desse jeito aqui, gente. Ela não vai estourar. Porque se vocês for pegar isso aqui, for fritar isso daqui, aí se estoura, gente. Então, não pode fazer assim. Desse jeito aqui, não tem perigo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui a minha forma. Agora, nós vamos levar no forno. Porque, se você jogar isso aqui na gordura, não vai acontecer nada. Vai ficar dura. E não vai virar nada. Então, escorre bem. Correu bem? Vou pegar uma outra colher aqui. Aí, agora a gente mexe aqui, ó. E vamos levar isso aqui no forno. Isso aqui, agora, gente, vai ter que ficar... Até ela ficar durinha. Você pegou, ela está dura? Ela está boa. Quer dizer, ela vai dar uma enxugada. Ela tem que enxugar isso aqui agora. Porque essa fervura que a gente dá aqui, você põe o bicarbonato para ela ficar mole, para amolecer ela. Agora, amoleceu e ela deu uma cozinhada, agora vai para o forno, para ela poder acabar de cozinhar. Se você quiser também temperar, passar o bicarbonato, levar no sol. Só que aí vai dias no sol, né? Porque demora para secar. Isso ficou colorau. Não, não precisa, porque quanto mais branquinha ela ficar, melhor é. Tanto é que se você fizer com a de porca e pira, fica melhor. De granja, aquele porco comprado. Fica melhor do que o caipira. Agora, a gente vai levar no forno. Deixa eu só pôr essa panela aqui, para tamper esse fogo. Agora, eu vou chegar ali, eu vou levar meu fogo para trás, porque eu vou abrir aqui para o fogo ir para trás, ó. Tá vendo? Aí o fogo vai lá, vou assar aqui nesse forno. Agora, gente, o tempo, eu não sei mais ou menos o tempo que vai ficar. Porque meu fogo é a lenha, então ele demora um pouquinho. Mas se você for fazer no forno elétrico, ou no fogão a gás, mas vai em torno de uma hora, mais ou menos, não sei. Nesse tipo de fogo aí, mais ou menos. É, no fogo, bom, lá no fogão a gás é no 200 graus, né? Você tem que pôr, não sei até quantos graus vai o fogo de vocês, mas no máximo. Tem que pôr para torrar. Mas aí não demora também, não. Bom, esses aí nesse fogão, esse tipo de fogão aí, é mais ou menos uma hora, né? O fogão a lenha. E no forno elétrico? Não, no fogo a gás, que vai mais ou menos uma hora. Fogo a gás? Fogo a gás, você fala é... É, no fogo a gás, ou no fogão elétrico, aqui nesse fogão, é capaz de demorar um pouquinho mais. Então, mas vai ser no forno, né? Você fala, né? É, no forno, deixa lá, não fica nem tá ali, né? Exato, certo. Aí vai demorar em torno de uma hora, eu acho. Agora o meu eu vou deixar aqui, depois eu vou ver quanto tempo eu vou gastar nesse fogo. Mas eu vou pôr fogo nele para o fogo ir para trás, para andar mais rápido. Aí a hora que estiver bom, eu já volto para mostrar para vocês como ficou. E aí a gente já vai estourar, porque você pode tirar do fogo e já pode estourar. Aí fica aquela crocância de cururuca. É, aí fica aquela delícia, né, gente? Então, vamos lá. Pessoal, acabei de tirar do forno, olha como está. Tá focalizando um pouco meio escuro, mas olha aí, ó. Está sim, ó. Deixa eu pegar aqui uma colher para mexer aqui para vocês verem. Tá vendo? Estão sequinhas, ó. No meu forno, só que eu fui bastante fogo, eu deixei 45 minutos. Então, como o forno você estiver bem quente, às vezes vai ser isso aí. E quando ela estiver no forno, de vez em quando, vocês vão lá arrumando, uma vez ou duas, dão uma mexida nelas assim, ó. Tá vendo? Para elas não grudarem na forma, senão grudam todinho. Tá vendo? Por causa do colágeno que ela tem. Então, ela gruda. Tá vendo? Aí vocês deixam. Agora eu vou deixar aqui dar uma esfriadinha. E a hora que ela der uma esfriada, a gente já vai estourar. Porque por enquanto é muito quente. Vamos deixar esfriar um pouquinho. Aí a gente já vai estourar elas. Tá? Já, já eu volto para a gente estourar. Pessoal, agora eu já deixei as peles já esfriar. Já pus meu óleo para esquentar. O óleo tem que estar quente, gente. Para a gente jogar ali, ela estourar. Olha como elas estão. Então, se você quiser deixar, até para o outro dia, não tem problema. Eu não vou fritar tudo. Só um pouco. O que sobrar aqui, a gente guarda. Agora eu vou pegar aqui um pouco. Aqui, ó. E vou jogar aqui nesse óleo quente. Você vai ter que filmar aqui. Olha aqui. Pode colocar em mim uma estrelha. Aí o óleo tem que estar quente. Para elas crescerem, ó. E elas não vão ficar grandonas. Porque eu cortei miúda. Mas se você cortar grandona, elas ficam bem grandonas. Minha mãe, quando fazia, ela cortava elas bem grandonas. Olha, não espirra. Olha que beleza que fica. Olha que maravilha, gente. Tirar todas e vamos pôr mais. Aqui agora a gente pode fritar o tanto que quiser. O que sobrar, você põe numa vasilhinha e guarda. Rapidinho para crescer. Olha aqui como elas crescem rápido. E fica sequinha, gente. Aqui quando a gente compra aquelas, é coicinha, então você tem que aproveitar as peles. Aí você faz as peles. Olha, já cresceu. Olha como é rápido. Quer dizer, não espirra nadinha. Olha que bonito. Depois eu vou experimentar. Vocês vão ver que beleza que isso aqui. Vou fritar só mais uma vez. Porque isso aqui rende, gente. Vou fritar mais um pouquinho aqui. Um, dois, três. Olha isso aqui. Essa está até estourando. Tão molinha que elas são. Já está quente, hein? Tá, mas essa é bom demais isso aqui. Olha. E olha como é rápido. Agora eu vou desligar um pouco. Porque agora eu não vou estourar mais. Mas aí depois eu guardo e estoura outro dia. Ela não pode ser... Armazenada. Armazenada, né? Você deixa ela agora em um quê, não? É, põe numa vasilhinha. No tapo-air? Mas precisa para a realeira? Não precisa não. Se fizer pôr, põe, mas não precisa não. Pode só pôr numa tapo-air. E deixa tampada assim. Eu deixo tampada. É a hora que quer, frita. Certo. Olha que maravilha que ficou. Aí desliga o gás, né? Já desliguei. Olha aqui, gente. Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Essas que eu fritei primeiro. Não, as que eu fritei primeiro. Olha aqui. Fica sequinha. Olha como é que fica. Olha aqui. E fica molinha. Não fica dura. Só falta um pouquinho de sal. Poderia ter posto mais sal, gente. Mas só que a pele é... É realmente uma molinha mesmo. Hã? É uma molinha. Olha esse aqui. Gente, isso aqui, se você começar a comer... Então não para. Isso aqui nem pipoca. Tá vendo? Mas fica boa. Olha isso. É muito boa mesmo. Fica molinha. Molinha. Fica uma maravilha, gente. Isso aqui é agora para comer assim com um tira gosto. É muito bom, viu, gente? Então vocês façam isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam. E depois vocês deixam lá nos comentários para ver se gostaram. Aí vocês vão ver que delícia que fica isso aqui, gente. Então, fiquemos aqui todos com o nosso senhor Jová. Que ele abençoe a todos nós. E um abração a todas vocês, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.